Mesmo que minha alma esteja abatida Mesmo que a angústia me pareça sufocar Eu clamarei a ti que és o autor da vida E vens com teu amor me consolar Mesmo que o céu pareça tão escuro Mesmo que o sol pareça não brilhar Eu sei que tu me fazes repousar seguro Pois tua palavra é luz no meu andar Adorarei a ti, Senhor, com todo o meu ser Adorarei a ti, Senhor, com si, Senhor Mesmo que hajam lutas e tribulações Adorarei a ti, Senhor, com o meu coração Sim, Senhor, recebe o fruto dos nossos lábios O sacrifício de louvor por espírito angustiado Tu és Deus soberano, compreensivo, compassivo Misericordioso, entende as nossas razões Entende as nossas fraquezas Então olha para nós, Senhor Olha para esta obra, Senhor, que é tua O Senhor começou a olhar de aperfeiçoá-la Então confirma a nossa vocação Confirma a nossa santidade Confirma a nossa justiça Confirma a nossa verdade, Senhor Porque confirmando a nossa justiça A nossa santidade A nossa verdade Vai-se confirmando a tua palavra Vai-se confirmando a tua autoridade Em nossa vida Vai-se confirmando o teu espírito Em nossa vida E o inimigo será envergonhado, Senhor Em nome de Jesus Então vem com teu poder, Senhor Sustenta o cansado Sustenta o abatido Sustenta o aflito Sustenta o contrito Que o Senhor não lhe expressa Em meio às tribulações Mesmo que minha alma esteja abatida Mesmo que a angústia me pareça sufocar Eu clamarei a ti Eu clamarei a ti que és o autor da vida E vens com teu amor me consolar Mesmo que o céu pareça tão escuro Mesmo que o sol pareça não brilhar Eu sei que tu me fazes repousar seguro Pois tua palavra é luz pro meu andar Adorarei a ti, Senhor Com todo o meu ser Adorarei a ti, Senhor Enquanto eu viver Mesmo que hajam lutas E tribulações E tribulações Adorarei a ti, Senhor Com todo o meu ser Adorarei a ti, Senhor Com todo o meu ser Adorarei a ti, Senhor Enquanto eu viver Sim, Senhor Nada vai nos separar do teu amor, Senhor Em nome de Jesus Nada vai nos separar do teu amor Amém 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 Legenda Adriana Zanotto